E aí, aí galera, seja bem-vindo ao nosso game, vamos lá continuar na sua, jogando Assassin's Creed, vamos lá pra mais uma missão. Medjay, me ajude, eu te pago. Do que precisa? Noite passada, meu marido Claudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de uma esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido, eu vou esperar aqui. O poço secreto, né? Ele foi visto pela última vez, indo na direção das ruínas do lago Marelas. Sai daqui a jangadinha. Segure R2 para ir mais rápido. Encontre Claudio, marido desaparecido. Sendo e... Sendo. Vou chamar alguém ali. E aqui está o Cláudios. Olhe aqui. Sinais de uma morte? Melhor investigar. Olha, pontos de investigação. Isso era uma cerimônia terrível? Tem sangue demais. Parece até que houve carnificina. Mas a chuva e o vento levaram embora muitos indícios. Hesla. Mas não aqui, né? Clip está perdida. Tem um corpo aqui. Sermet, a deusa dos caçadores. Dois corpos. Mas tem arranhões aqui. Acima da barriga da estátua. O que eles representam? Uma perna. Restos de sangue e carne. Havia um corpo aqui. Mas os crocodilos devem ter devorado. A tampa de um sarcófago? Tinha um símbolo aqui. Mas está danificado demais para eu saber o que era. Preocupante. Se eu tivesse mais informações, talvez entendesse melhor. O jacaré na água. Mas como ele foi comido por um crocodilo. É... Vou ficar de olho para mais coisas incomuns. O jacaré na água! Valeu? O porco! O jacaré vem aqui que eu já mato lentes. E ele não entra na água. O porco que eles estão te matando. O porco. A gente tá mato lentes. Tem um boiás e não, o que é? Com mais de uma olhada aqui. Tem um boiás e não tem um boiás. Eu acho que não vou Os crocodilos estão mortos Agora é falar com o Claudius e descobrir porque ele veio aqui Isso não é nada normal E mostra pro Samuel Sabem lá quem é Samuel Sei que tinha tesoura aqui Ei garoto Que posição, Guedes? E aí, grande Porque você matou eles Acabamos de nos conhecer Claudius, você bebeu Sim, sou eu E não, não bebi É só duas ou dez cervejas Só isso Certo Hora de voltar para sua esposa Eu me casei? Oh Minha mãe vai se orgulhar Ele nem lembra Leve o Claudius de volta à sua esposa Dá pra cargar ele? Segura aí, Claudius Como é que o cara casa e não sabe que se casou? Ai, cacete Mas que razão você tinha para ir até lá, Claudius? Eu ia Eu ia Eu não Me lembro direito Eu vim de Alexandria Para o festival Então, uma pessoa Alguém Me ofereceu bebidas a noite toda De graça Foi impossível Resistir O que eu estava falando? O que eu estava falando? De como chegou aqui Oh! Ah, certo! Então acordei aqui com esses Crocodilei Por toda parte Me diz Eles sabem mesmo falar? O Egito O Egito é uma terra de magia e mistérios antigos Que incrível! Meus amigos na cidade não vão acreditar Você estava falando de uma esposa? Sim A sua Sabe? Eu não entendo isso Como posso ser casado? Eu sou virgem Pelo menos acho que sou Ah! Não quero mais saber desse assunto Resolva isso com a sua esposa Mas você não entende Toda mulher com quem eu tentei Ah! Fique quieto! Ah! Sinto muito Ah! Palácio, brócio Eu me sinto melhor com essa grisa pesca do rio Ah! Meu cal... Você chegou, meu querido Estava tão preocupada Ah! Por Dionísio Eu me lembrei Eu fui para a ilha por causa dela Ela... Ela me embebetou Casou comigo E disse que eu devia o imposto de virgindade Mas de quem? Pode ir Eu tenho que resolver isso com meu marido Não, não! Não! Não vá! Vão me matar! Olha só! Que garragem Tem o que acontece com quem engana uma mulher Ah! Tá me agredindo Rapaz! Agora, vagabundo Esquece ele! É só um grego de Horta Eles já tiraram bastante da nossa terra Toma! Bom, galera! É isso aí! Chegando no final de mais um vídeo Meus irmãos Você deveria estar me ajudando Você deveria estar me ajudando Não a ele Um abraço a todos Até a próxima Valeu! Falou! Graças e obrigado Você salvou a minha vida E meu bolso Daqui em diante Cuidado ao beber com estranhos Sembola Sembola Aaaaah! Obrigado.